O Corinthians tentou, mas não conseguiu, o Botafogo venceu com um show de Almada e finalmente o argentino brilhou no Botafogo, na vitória do Botafogo sobre o Corinthians. O gol de Luiz Henrique foi uma jogada muito bem trabalhada e a Almada conseguiu desempatar o jogo após um pênalti e afundou mais o Corinthians no Z4. Confira o debate, créditos ao ESPN Brasil. Contra o Flamengo, um empate fora de casa contra o Bahia, que não deixa de ser um bom resultado. Venceu o Fortaleza, agora vence o Corinthians, que está em um processo de recuperação e nesse meio do caminho, eliminou o Palmeiras da Libertadores. E viu o Fortaleza fazer um ponto em... Três jogos. Três jogos e nove. Exato, então ampliando a vantagem na liderança, jogando cada vez com mais imposição e o principal. A qualidade fazendo a diferença. Se no ano passado faltou elenco para o Botafogo, nesse ano o problema está resolvido. A gente tem visto, principalmente nessa fartura de opções no ataque que o Arthur Jorge tem, que o Botafogo tem mais capacidade ainda de chegar ao título esse ano. Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus, Savarino. É o maior quarteto, o melhor quarteto desse país, mas não tenho nenhuma dúvida. Eu, pelo menos, não tenho nenhuma dúvida em relação a esse Botafogo. Um Botafogo muito entrosado, que vai para cima, que não tem medo. Agora, um Corinthians que tanto teve medo, ou foi tão conservador naquele primeiro tempo, que o Ramon Dias no intervalo falou, três zagueiros não estão funcionando aqui. Então ele tira o terceiro zagueiro, ele tira o Caetano e falou, agora vamos ver o que a gente consegue fazer. Afinal, já estava perdendo mesmo por um a zero. E dá certo, Mari. Dá certo. O Corinthians no segundo tempo, muito mais solto e ocupando melhor o campo. A gente viu um Corinthians melhor distribuído mesmo no segundo tempo. Agora, eu tenho uma opinião um pouquinho, não necessariamente diferente dos companheiros, mas eu acho que não tanto no conservadorismo do Ramon do primeiro tempo, no esquema de três zagueiros, que deu muito certo para o Corinthians em alguns momentos, mas para mim ali é muito mais sobre a diferença do nível técnico das equipes mesmo. Porque a gente tem falado aqui sobre os reforços do Corinthians, que também encaixaram no sistema do Ramon, que também subiu o time de patamar. Se a gente pega o jogo do primeiro turno, tanto o Botafogo quanto o Corinthians se reforçaram, e aí não dá nem para comparar justamente por conta do nível técnico das contratações. Mas a gente teve, por exemplo, hoje um Thales Magno muito encaixotado entre os volantes. E o Barbosa também muito bem, sempre antecipando. Então, se você olha ali o mapa de calor do Thales Magno, ele mal conseguiu sair, para ser essa válvula de escape de contra-ataque do Corinthians. E aí, quando o Corinthians tinha a opção do contra-ataque, o time não acompanhava. Então, era o Mateuzinho com muita liberdade pela direita, mas não vou solo, praticamente. Porque o Corinthians não tinha essa força de contra-ataque na transição ofensiva. Mas, para mim, isso diz muito sobre o nível técnico, a diferença técnica das duas equipes. Mas ele mexe no segundo tempo, e aí sim o Corinthians consegue ocupar melhor os espaços, mas o Botafogo também baixa o ritmo na segunda etapa. É, também tem isso, né? Mas, ainda assim, é um Botafogo que não se cansa, se a gente pensa em parte física, né? É um Botafogo que vai para cima o tempo inteiro. É impressionante. Agora, você falou do Luiz Henrique, você falou, olha, a gente está imaginando aqui que o Luiz Henrique foi substituído ali aos 28 minutos do segundo tempo, porque tem libertadores. Foi antes até, eu acho. 24, 21. 24, é, por aí, né? 24. E aí, mas ele sai muito irritado. Ele não queria aquilo de jeito nenhum. E a gente entende o jogador, né? A gente entende o jogador nessa hora, mas ele sai um pouco irritado demais com a substituição, Eugênio. Sim, chuta a garrafinha e tal. Chuta a água, grita, fala palavrão. Fala com os companheiros, né? É, vamos lembrar que o técnico do Botafogo não estava ali. É, era o Franklin. É, pela primeira vez estava suspenso, né? O Arthur Jorge. E aí, acho que ele talvez tenha se permitido reclamar um pouquinho. É mais fácil reclamar quando o chefe não está, né? Vamos, vamos, vamos combinar. O patrão não está presente. Mas, é, eu acho que é natural, a gente está cansado de ouvir falar a velha história Que nenhum jogador gosta de sair no jogo, ainda mais de um jogo tão disputado, tão importante E ele tinha acabado de participar da construção do segundo gol do Botafogo É uma bola que ele ajuda a recuperar no campo de defesa Botafogo passa para o ataque, no ataque ele recebe essa bola Faz uma inversão de jogo para a direita Se posiciona na área para tentar o cabeceio E é importante esse posicionamento porque atrai marcação Quando atrai marcação, o rebote sobra para o Almada livre Então, ele era um jogador que se não estava fazendo a mais brilhante das partidas Não estava jogando no nível que a gente já viu o Luiz Henrique jogar recentemente Mas ele estava colaborando para o time Tanto que ele tinha feito o gol Ele tinha feito o gol, né? Tinha feito o gol no primeiro tempo Muita movimentação E eu acho que o grande barato desse ataque citado por você, né, do Botafogo É a movimentação É que eles não guardam a posição Você não vai ver o Igor Jesus parado na área o tempo inteiro Você não vai ver o Luiz Henrique preso ao lado direito Você não vai ver o Savarino preso a canto algum Você tem muito o Savarino e o Almada Circulando na intermediária Deixando o corredor esquerdo mais para a passagem do lateral Que hoje de início era o Marçal Que não tem essa característica Quem vai muito quando tinha condições de jogar Quem ia muito era o Cuiabano E no segundo tempo ele coloca o Alex Teres em algum momento Até para poder ter também essa ocupação de espaço por ali Porque o Alex é mais ofensivo Então eu acho que o time do Botafogo Ele, com o Luiz Henrique Ele tem uma gama de variedades maior Tudo bem que o Tiquinho também não fica parado na área Mas é um jogador com menos mobilidade Ele ou funciona dentro da área Ou com a movimentação de dois, três passos atrás da intermediária Pode até cair do lado Mas do lado ele já não fica tão à vontade É curioso isso, né Eugênio? Porque o Botafogo tem ao mesmo tempo Muita mobilidade e presença de área A área está sempre preenchida Mas é que a mobilidade do Botafogo é muito perto da área Tem isso, né? Mas a queda do segundo... Só para pontuar em cima disso E aí esteve a mudança do jogo no intervalo O Corinthians no primeiro tempo Com três zagueiros E dois volantes à frente desses zagueiros Tentando liberar os laterais para que saíssem um pouco mais O que ele faz? Ele permitiu ao Botafogo ter muito volume de bola Na sua intermediária E aí naturalmente Esse jogo vai explodir dentro da área E aí tinha muita gente dentro da área A bola saindo muito dos pés do Almada e do Savarino Da intermediária com liberdade E assim sai o gol, por exemplo No segundo tempo Quando o Ramon Dias coloca um terceiro volante Ele tira um zagueiro Ou seja, tira essa circulação Da última linha e passa para a linha anterior O Corinthians ocupa melhor aquela entrada da área E bloqueia um pouco mais a ação desses jogadores E é isso que dá certo no início Tem mais aproximação entre eles Eles conseguem trocar mais passes E sair melhor da defesa para o ataque O que ele não estava conseguindo fazer no primeiro tempo A grande dificuldade era essa Quando recuperava a bola Como é que vai sair? Não estava tendo saída Então a aproximação consegue sair São nuances do jogo, né? Que vão acontecendo E isso bloqueia muito também Essa capacidade do Botafogo de se movimentar Aí chegou o Héctor Hernandes e consegue fazer isso Mas aí eu me questionei Será que a saída do Luiz Henrique também não fez esse Botafogo piorar tanto assim? Ou é demais a gente colocar a saída do Luiz Henrique a essa melhora do Corinthians? Eu acho que quando o Luiz Henrique sai Isso aí já tinha acontecido Não com a constância e frequência até o final da partida como aconteceu Mas o Corinthians já dava sinais O Botafogo já tinha arrefecido É porque o Corinthians ele cai justamente depois que ele toma o gol, né? E o Luiz Henrique sai um minuto depois que o gol E é muito rápido, né Maria? Não deu pra avaliar se aquele Corinthians de antes continuaria Porque mexeu na história do jogo Agora eu acho que o grande ganho nem foi tanto na frente Na medida, eu não sou contra os três zagueiros Eu adoro três zagueiros quando libero os laterais Eu acho que três zagueiros é vida, como diria um grande amigo meu Eu acho que o grande ganho foi passar a marcar mais na frente Aí o Corinthians no segundo tempo, ele pisa em lugares do gramado Porque ele não tinha pisado durante o primeiro tempo inteiro A Mari lembrou a ausência do jogo com o Tales Magno Mas também teve muito pouco o Romero A gente fala da passagem do Mateuzinho O Mateuzinho vai passar no lance do pênalti O John, a primeira bola que ele pega no jogo é o pênalti A gente já tinha 40 minutos de jogo Tem uma cabeçada ali do garro também Mas é algo muito discreto Tem uma do Mateuzinho também, super solitária ali Com três marcadores, já que daí não dá em nada mesmo É muito pouco, foi muito tempo da partida Porque uma vez que estava resolvida a questão principal Que era segurar o líder do campeonato Eu acho que era o caso de pensar um pouco antes Cadê o desafogo? Precisava de um desafogo Mas é isso que eu queria falar Não é questão de, ah, ninguém pensou Era um Corinthians que não conseguia Porque qual era dos três zagueiros? Era, olha, a gente vai deixar esses três zagueiros aqui A gente vai tentar segurar o Botafogo de todo jeito E vamos sair no contra-ataque O Corinthians não tinha contra-ataque Então era algo que era um Corinthians completamente apertado ali pelo Botafogo Se salvando do jeito que dava com o Hugo Porque era a defesa mesmo do Corinthians E um Corinthians que não conseguia fazer absolutamente nada Que era o contra-ataque, que era o que a gente deveria ver Sim, e até a gente percebe A gente consegue ver aí, inclusive nos números É um primeiro tempo do Corinthians que não conseguiu ser agressivo Muito também em função da mexida tática que o Ramon Dias precisou fazer lá na frente Para acomodar os três zagueiros Então quando ele joga com dois atacantes Romero e Tales Magno São dois caras muito acostumados a jogar pelo lado E eles precisaram centralizar mais até para abrir esse corredor E dar a possibilidade do Bidu atacar pelo lado esquerdo E o Mateuzinho pelo direito E ali eles vão para uma zona que é de desconforto Que não é habitual deles O Tales Magno tem uma movimentação Que é clássica Saindo da esquerda para o meio Buscando a área E até ele costuma chegar muito bem assim E ser um elemento surpresa Para preencher a área como foi no gol que marcou contra o Flamengo O Romero a mesma coisa pelo lado direito E com esse ataque desfigurado E o Botafogo muito agressivo Realmente ficou difícil para o Corinthians ter essa brecha De encontrar um jogador de velocidade Porque o Mateuzinho Quando chegava Nas oportunidades que teve A única bola esticada que encontrou Foi a da jogada do pênalti E antes ele tinha arrancado o escanteio Chegando na área como um elemento surpresa Mas muito pouco realmente Para um time que está na situação do Corinthians Então faltou realmente uma postura diferente Mas ainda assim eu vejo que o Botafogo Pela capacidade de gerar jogo E por essa qualidade que a Mari ressaltou É muito difícil de parar Então por mais que o Ramon Dias tivesse até Desfeito o esquema contra os zagueiros No primeiro tempo Com aquela volúpia do Botafogo A intensidade é natural que baixe no segundo tempo Sustentar esse ritmo também De movimentação Deslocamentos ali na frente É complicado Mas eu não vejo também Hoje o Corinthians com armas e elementos suficientes Para conseguir fazer frente ao Botafogo O Botafogo fez valer o favoritismo Jogando em casa Com a capacidade desse time também De não sentir o baque Porque o Botafogo toma o gol Num pênalti ali que é contestado Jogadores bravos Mas não se descontrola emocionalmente Então o Arthur Jorge tem esse grande mérito Foi de ter colocado o Botafogo Num outro trilho Que é de força mental Que é de repertório com a bola De confiar muito no que faz E isso ajuda também A jogadores que chegam e se adaptam O Almada demorou um pouquinho Chegou ali meio tímido Nos primeiros jogos O Almada fazia poucas jogadas individuais Como fez hoje De cortar os zagueiros Ele estava ali ainda travado Sentindo também os companheiros A ideia de jogo A partir do momento em que se encaixa Fica mais à vontade O jogo flui E hoje realmente foi a melhor partida dele Com a camisa do Botafogo Impressionante O Thiago Almada hoje Com a camisa do Botafogo Olha, é contra o Corinthians Ele teve um gol Melhor ranking desde a estreia Cinco finalizações Duas finalizações certas Três dribles certos Seis duelos vencidos Três chances criadas É o segundo melhor Apenas nesses itens, né? E ainda iniciou a jogada Do primeiro gol do Botafogo Que vai ali pro Savarino O Savarino cruza E o Luiz Henrique consegue fazer o gol Mari, hoje o Botafogo tem o melhor futebol do Brasil? Tem o melhor futebol do Brasil E não sei se o melhor elenco Mas com certeza um dos Porque o elenco do Flamengo também é muito bom, né? Na individualidade do mercado Mesmo com os espaços Exatamente E se você acrescenta o Botafogo Júnior Santos O Eduardo Que também estão fora Eu acho que é um Botafogo Que conseguiu numa organização Como instituição mesmo Que vem muito da SAF E obviamente que o dinheiro faz muita diferença O impacto dos reforços Mas o mérito do Arthur Jorge Que eu sempre falo aqui Que pra mim o que mais chama a atenção nesse Botafogo É a assimilação rápida Dos jogadores Dos que chegam O Almada foi o que mais demorou Mas ainda assim Não comprometeu Um esquema Normal também, né, Mário? Claro Uma outra liga Enfim, né? De MLS Mas a gente vê O Igor Jesus impactando demais A gente viu os reforços que chegaram E a assimilação rápida De trabalho De calendário De condicionamento físico Então a gente pontua muito aqui A individualidade Esse Botafogo forte Mas observar o trabalho acontecendo Como um clube mesmo De departamentos De gestão Na individualidade No Arthur Jorge Na capacidade como treinador Então assim Muda peças A intensidade de jogo permanece A mentalidade permanece Então é um Botafogo que Se a gente Eu pelo menos tinha uma dúvida ali Como que volta Depois de dar a FIFA Porque não jogou, né? Copa do Brasil Como outros times A gente vê que mantém ali Pelo menos a mentalidade De um time que busca o brasileiro Alguém disse A gente vê que não tem uma dúvida ali A gente vê que não tem uma dúvida ali